Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês a técnica Baked Baking, cozinhando Agora eu fiquei confusa, eu não sei porque eu vi dos vários nomes, então é melhor falar todos No vídeo que eu fiz de corretivo sem craquelar e acumular, que eu vou deixar aqui, caso vocês não tenham visto Eu mostrei essa técnica e perguntei se vocês queriam ver ela mais detalhada E muitos meninos falaram que queriam Então eu trouxe ela hoje, aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz essa pele, sério Vocês têm que testar essa técnica A primeira coisa que eu fiz foi limpar bem a pele, usei aquele meu sabonete da Bexica, já mostrei E depois eu usei esse tônico hidratante da Vult, que sério, maravilhoso Eu tô amando isso aqui, tem um cheiro Tem um cheiro bom, não maravilhoso, mas sério, a pele fica muito boa e já hidrata Tipo, é um hidratante, é um tônico hidratante Então não dá aquela sensação de pele seca, que nem aquele adstringente da Clean Clear, sabe? Se você já usar, eu tenho certeza que deixa a pele tipo... Isso aqui não deixa e limpa bem a pele Parece que limpou todos os poros, deixa bem fresquinha Caralho Eu amei, eu usei esse aqui usando um algodão em todo o rosto Pelo amor de Deus, não me coloca tônico na olheira, tá? Tônico onde tem poros, olheira não, pelo amor de Deus, nem o olho Depois eu usei o cérum hidratante para dos olhos da Vult, que eu já falei milhões de vezes Usei só na olheira, ali no olho Aí eu vim com a base, essa minha aqui acabada da Covergirl A Plastate Fabulous, que eu amo Com um pincel Kabuki, esse aqui é o pincel Kabuki reto B115 da Macrylan Gente, eu vou deixar todos os produtos que eu usei nesse vídeo aqui embaixo no box de informações Então tá, eu usei esses dois, usei a base no rosto todo Aí eu tava em dúvida em que corretivo usar Eu queria usar de novo Ou o da Pulpro Longo é da MAC Ou o da Natura, mas tá acabando então Tá acabando não, esse aqui já acabou então eu não usei Ou o da NARS, que eu acho que eu usei no último vídeo, não lembro E eu queria usar um diferente, então eu fiz tipo um desafio Eu usei o da Tracta, aquele corretivo que todo mundo gosta Que tem um cheiro nojento e é óleo puro, mas ele cobre Eu fui ver se essa técnica aguenta, tipo, cozinhar o corretivo da Tracta Então eu usei ele Eu fiz a iluminação toda com esse corretivo Eu fiz que nem as gringas fazem O triângulo invertido na olheira, no centro do nariz, na testa, no queixo E embaixo de onde se faz o pontor Com certeza vocês já viram os vídeos da gringa colocando o pó aqui, né? Então eu coloquei o corretivo E eu vim com a Beauty Blender e espalhei Pode espalhar com o dedo, como eu já falei Com o pincel, com qualquer coisa, mas espalha Aí eu esperei um pouco o corretivo entrar na minha pele E é importante dizer que o corretivo não pode estar craquelado Tipo, não pode estar acumulado nas linhas finas Porque se tiver acumulado, tu colocar o pó aí mesmo Que não vai sair, vai ficar craquelado Então tira bem, deixa bem lisinho embaixo do olho E em todos os lugares, não deixa acumulado E logo vem com o pó No vídeo eu falei pó translúcido Mas não precisa ser pó translúcido Precisa ser pó solto porque ele entra mais na pele Tipo, tem que ficar bastante, tem que acumular bastante pó Então pode ser o translúcido Esse aqui que eu tenho, que eu usei nos últimos vídeos É o da Mary Kay Mas pode usar um pó Eu usei aqui esse meu Stay Matte da Rino London Pode usar o pó normal Só dá uma quebrada nele O meu já se auto quebrou Que querido Ó, ele tá tipo, despedaçado Então se vocês não tiverem pó solto Só dá uma quebrada assim, uma destruída no pó O tanto que vocês precisam usar no rosto Aí dessa vez eu vim com a Beauty Blender E passei bastante pó em todas as áreas que eu iluminei Então vocês só precisam de alguma coisa que pegue bastante pó E deposite todo esse pó no rosto Que não grude nessa coisa Então eu aconselho a Beauty Blender Essas esponjinhas aqui que também dá certo Essas esponjas que vem, até as esponjas que vem em pó Essas aqui que são tipo de tecido As de queijinho, que também dá Ou o pincel Eu acho que o pincel é o mais difícil Porque o pó vai ficar aqui E pra tu tirar o pó daqui Tem que meio que esfregar Mas nessa técnica tu não pode esfregar Tu tem que depositar Então tem que colocar bastante pó mesmo Pra tu não ter que esfregar Só tipo, sabe? Então o que eu mais gosto é usar as esponjinhas Beauty Blender ou qualquer outra Aí tem que deixar ali o pó cozinhando na tua pele Cozinhando o corretivo, cozinhando a base Deixar ele ali um tempo Eu aconselho tipo uns 10 minutos O máximo que vocês conseguirem Pro corretivo sentar bem na pele Então nesse meio tempo Eu fiz o meu contorno Eu fiz o meu blush Não faz a pele inteira Se for muito rápido Tipo, dá uma volta pela casa Tira umas fotos Dessa vez pra tirar o pó Eu usei esse vassourão aqui Tem a vassourinha pro iluminador E tem o vassourão Mas pode ser também Um pincel de pó normal E gente, é só arrastar E se vocês usarem o pó translúcido Sério Tirem bem Porque se não tirar Se ficar acumulado Se ficar em excesso Quando bater o flash A cara vai ficar branca Até aqui Num vídeo que eu fiz de corretivo A Tami Pegoraro Tami Pegoraro me perguntou Deixa eu te perguntar uma coisa Esse pó translúcido da Mary Kay Costuma refletir no flash Se usado em muita quantidade Deixando a gente Com cara de fantasma Nas fotos E dela perguntou Eu já testei Se isso aconteceu comigo E não aconteceu Tipo, eu tirei foto normal Eu vou até tirar uma agora Que medonha Gente Que medonha Mas ó A cara não fica branca Eu não sei se tá dando pra ver Mas não fica branca É só tirar bem o excesso Se deixar acumulado Vai Porque o pó translúcido Tem isso Então tipo assim Esfrega, esfrega Tira tudo Tira o pó Tira o corretivo Mas não me deixa O pó translúcido Em excesso Essa técnica É tipo, demais Eu só vou ver Se vai dar certo Com o corretivo da Tracta Que ele tende a acumular E ficar oleoso Pelo que eu vi aqui Ele tá super bom Ainda Porque eu fiz isso Há, sei lá Uns 40 minutos Eu vou deixar Vou ficar aqui umas horas E eu vou contar pra vocês Se deu certo Ou se não deu certo Quem já testou essa técnica Me deixa aqui nos comentários Sério Eu tenho certeza Que quem usar Vai amar Quem tem pele seca Não esquece de hidratar bem A área dos olhos Essa área já é mais ressecada E já vai colocar pó Pra deixar mais ressecado Então pra usar essa técnica Tem que deixar ele bem hidratado mesmo E eu acho que é isso, gente Qualquer dúvida Me deixa aqui nos comentários Que eu respondo E antes que eu me esqueça O batom que eu tô usando É o batom líquido mate Dessa marca Lechi Eu nunca tinha ouvido falar É na cor 7 poderosa Que eu recebi Da loja Femme Cosméticos Eu amei esse batom Eu abri ele Sério Exatamente na hora Que eu passei E a cobertura dele Foi maravilhosa E ó Nada Tipo Maravilhoso Achei essa cor muito linda Eu vou deixar a loja Femme Cosméticos Aqui pra vocês comprarem Aqui embaixo No box de informações Todos os produtos Que eu vou usar Tudo no box de informações Eu vou deixar a foto Desse batom E de todos os outros Que eu recebi Lá no meu Instagram Então me sigam lá Caso vocês não sigam Porra Então me seguem lá Caso vocês não sigam E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau